Passagem pelo canão. O canão está desaguando. Acho que eles largaram aberto porque deve estar cheio. Vamos chegar ali na cachu. Cachu do canão. Ele não aguenta, cara. Ele tem algum problema. Já está lá. O viagem já entrou na... Nunca vi. Adrenalina, né? O vi é ansioso que eu reconheci nela. Chegando no canão. Pousando. Mas é pousando no canão. Opa! E aí, Gustavo! E aí, Gustavo! Você não vai se enganar, né? Chegou!